Você estava no corredor, não estava? Estava. Quanto tempo você ficou naquele corredor? Dois dias. E agora? Agora é outra coisa, bem melhor. O que que melhorou? Ah, tem com o merto, o leite, tudo. Está feliz? Bastante. E olha quem estava lá no corredor que eu encontrei segundo aquele. Tudo bem, bom dia. Bom dia, e agora? Agora é melhor. É? Inclusive eu estou ciente da minha alta amanhã. Estou feliz? Ah, muita coisa, melhorou muito. Melhorou muito, muito, muito mesmo.